E olha, o mês de novembro chega com um frio intenso e atípico em quatro regiões do Brasil. Ainda esta semana pode ter inclusive geada na região sul. Glauco de Queiroz, direto aqui de Brasília, traz pra gente as informações. Glauco, preparado aí pro frio? Bom dia! Olá, Renata! Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, eu e acredito que boa parte da população aqui do Distrito Federal, na verdade, não anseia pela chegada desse frio, já que nós tivemos aqui o mês de outubro com bastante calor. Mas quem vai precisar mesmo se agasalhar é a população da região sul, como você disse. A previsão por lá é de quedas de temperatura em torno de 15 graus Celsius. Segundo o IMET, a causa é uma frente fria que vai atuar sobre o país neste fim de semana. Há a possibilidade de temperaturas negativas e geadas até a quinta-feira na região sul, principalmente nas áreas mais altas. A temperatura deve cair também, deve baixar aí na região sudeste e também no Mato Grosso do Sul e na região sudeste, principalmente em São Paulo. A partir daí, essa massa de ar frio vai se deslocando pelo país, para a região sudeste, para o centro-oeste e norte do país. O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vão registrar baixas temperaturas, assim como todo o estado do Rio de Janeiro. Essa condição também favorece as chuvas no litoral de São Paulo, norte de Minas Gerais e áreas pontuais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E antes de encerrar por aqui, Renata, a gente lembra que os cuidados com a saúde do coração devem ser redobrados quando a temperatura está mais baixa. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Elas não escolhem sexo, idade ou cor de pele e fazem parte da vida de muitos brasileiros. As doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar no Brasil e no mundo na lista de doenças não transmissíveis que mais matam. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos sofrem infarto agudo do miocárdio por ano. 30% deles acabam em morte. A estimativa é que até 2040 o número de casos aumente em até 250% no país. Muitas vezes as doenças do coração são causadas por outras enfermidades. São doenças que a gente pode tratar e prevenir todas essas doenças que eu mencionei. Então é a hipertensão arterial, diabetes, o colesterol alto, que é a dislipidemia. Então são problemas muito comuns na população, que tem uma grande prevalência e que podem ser diagnosticados logo no início, para que a gente possa tratar essas doenças e evitar todos esses problemas. Para deixar essas doenças bem longe, é preciso tomar alguns cuidados no dia a dia. Por exemplo, comer mais frutas, verduras e vegetais, evitar o açúcar e também a gordura, tomar mais água e fazer atividades físicas, pelo menos 150 minutos por semana. E não precisa ser nada muito elaborado como o futebol e aqui não. Uma boa caminhada, daquelas que fazem o coração bater mais forte, já ajuda e muito na saúde. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para essas doenças, desde a detecção, monitoramento e, se for o caso, as cirurgias. Atualmente, existem no Brasil 220 estabelecimentos de saúde habilitados em cirurgia vascular. Com hipertensão e diabetes, Dona Maria está sempre em dia com o check-up do coração. O cuidado vai muito além dos exames médicos. Não como nada grave, nem gordura, faço exercício, ginástico três vezes na semana, saúde em primeiro lugar.